O Impossível O poder de Deus veio além da razão E confundidos ficam aqueles Que desacreditaram das promessas do Senhor E o impossível torna possível Pois ninguém pode revocar o que Deus determinou Você verá que Ele não falha Levante as mãos pra receber milagres Meu Deus vai te surpreender com milagres E quanto mais difícil parecer Aos olhos do homem Deus fará milagres Nesse problema Deus já decretou milagres Não se preocupe Você vai viver milagres A sua história vai ser conhecida em qualquer lugar Como uma história de milagres E confundidos ficam aqueles Que desacreditaram das promessas do Senhor E o impossível E o impossível torna possível Pois ninguém pode revocar o que Deus determinou Você verá que Ele não falha Levante as mãos pra receber milagres Levante as mãos pra receber milagres Meu Deus vai te surpreender com milagres E quanto mais difícil parecer Deus vai te surpreender com milagres Aos olhos do homem Deus fará milagres Aos olhos do homem Nesse problema Nesse problema Deus já decretou milagres Não se preocupe Você vai viver milagres A sua história vai ser conhecida em qualquer lugar Com uma história de milagres Deus determinou Milagres em tua casa Ele já assinou Deus determinou E ninguém vai revogar É milagre o que Ele vai realizar Deus determinou Milagres em tua casa Ele já assinou Deus determinou E ninguém vai revogar É milagre o que Ele vai realizar Milagres Meu Deus vai te surpreender Com milagres E quanto mais difícil parecer Aos olhos do homem Deus será milagre Nesse problema Deus já decretou milagres Milagres A sua história vai ser conhecida em qualquer lugar Como uma história de milagres Deus determinou Deus determinou Milagres em tua casa Ele já assinou O que é a sua história de milagres Ou menos o que ele vai fazer A sua história de milagres A sua história de milagres A sua história de milagres Ele já assinou A sua história de milagres